Tô sofrendo e tô fazendo você sofrer O que a gente tá vivendo não tem nada a ver É melhor cada um seguir o seu caminho Toda hora a gente briga sem explicação Não tem amor, não tem respeito, não tem paixão É por isso que eu prefiro é ficar sozinho Já é hora, é agora O nosso lance acabou Não implora, vou embora E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for que venha um novo amor Que eu já tô de saída Já é hora, é agora O nosso lance acabou Não implora, vou embora E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino Seguir o meu destino E seja como for que venha um novo amor Que eu já tô de saída Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for que venha um novo amor Que eu já tô de saída